Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E olha só, hoje aqui no programa, nós vamos falar sobre um assunto que eu sei que todo mundo gosta, né? E todo mundo quer saber mais, principalmente agora aqui nessa época de final de ano. Lentes de contato de cerâmica, pois é. E vamos tirar todas as dúvidas já já aqui no programa. Também vamos falar sobre o uso de tapping no pós-parto e também no pós-cirúrgico, tá? Já já vamos também esclarecer essas dúvidas que são aquelas fitinhas que muitas vezes a gente vê as pessoas usando, né? E a gente não entende por que elas estão ali. Já já vocês vão entender mais. E ainda também vamos saber mais detalhes do projeto Árvore Solidária, que visa ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Muita coisa boa, como sempre, né? Eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Únique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha, né? Aí pelos canais 525 e 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação. Ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo, o pessoal do interior, né? Que nos assiste, nos acompanha. Também muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você consegue também nos acompanhar lá pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter. São ali aquelas principais plataformas digitais. A gente tem perfil e quer muito que você interaja conosco. Estamos te aguardando. Vamos lá começar o nosso dia por aqui. Seguinte, estudos comprovam que no momento em que duas pessoas se conhecem, seja em uma relação de negócios ou vendas, ou até mesmo em relações românticas, 70% da análise do observador é voltada para o sorriso, sendo que somente 30% dessas análises, dessas observações, elas servirão para analisar a cor dos olhos, o tom de cabelo e até mesmo a forma do nosso rosto. Além da garantia de um sorriso novo, a técnica das lentes de contato, elas asseguram também o resultado de uma forma muito mais fácil e rápida. Mas quem vai esclarecer tudo isso para a gente agora e de uma forma muito melhor para vocês aí é a cirurgia dentista Rafaela Araújo, que já está aqui comigo no estúdio. Muito bom dia, Rafa. Seja bem-vinda ao Bem Assim. Bom dia. Bom dia para vocês que estão me vendo aí, né? Estão seguindo nas redes e na TV. Mara, bom dia. Estou super feliz pelo convite. E eu de vocês, tá? Vou falar do que amo, do que faço e é muito prazeroso. Ah, eu que fico muito feliz sempre que vocês arrumam ali um tempinho na agenda para vir aqui. Vamos lá falar? Começar perguntando o que é que são essas lentes de contato, né? Porque tem muitas vezes, às vezes, eu acho que confunde, né, Rafa? Não, confunde muito. Eu gosto muito de esclarecer, de ver de uma maneira objetiva, lentes de contato cerâmica. O que são? São laminados cerâmicos muito finos, que sobrepõem o dente e que servem, que têm a intenção de transformar sorrisos. Seja da maneira estética, adorei a colocação e o estudo que você botou, mas também de maneira funcional. Porque muitas pessoas realmente gastam seus dentes, seja com uma dinâmica de vida mais estressante, consumem as pontas, as cúspides dos dentes, como a gente chama. E as lentes de contato, elas também têm contribuído de maneira funcional, o que muita gente não sabe. Porque imagina só que é um sorriso lindo, mas não vê que mudou também a perspectiva da função da mastigação do paciente, o convívio social, a adicção e várias outras coisas que estão envolvidas. É verdade, eu não sabia, por exemplo, sobre esse ponto mais funcional. A gente sempre tende a achar que as lentes de contato, elas são muito mais estéticas, né? Para melhorar o sorriso, para melhorar a aparência daquele dente que para alguma pessoa não agrada muito, né? Então, quando a gente fala em função, eu não falo isso por falar. Eu falo porque os estudos também mostram e comprovam que com o passar do tempo, com a alimentação muito ácida, com o tempo de vida, de carga que a gente sobrecarrega hoje, a gente também sobrecarrega os dentes. Tem tido uma tendência de ter lesões, desgastes dentários e as lentes de contato, elas também estão vindo com esse filho, com essa função de devolver o que foi perdido. A gente também escuta muito falar das facetas. São a mesma coisa ou não? São diferentes? São princípios parecidos, tá? Eu costumo dizer que a faceta, ela é o segundo momento, é quando você precisa de laminados cerâmicos de mais espessura, ou por uma perda de função maior, ou por uma necessidade estética maior, tipo aqueles dentes escurecidos. As lentes de contato podem ser tão finas que não consigam bloquear essa luz e mostrar um dente mais claro. E você precisa das facetas, que são laminados cerâmicos também, só que mais espessos e que em alguns momentos abraçam mais o dente do que as lentes de contato, que não se ouve essa necessidade. Deixa eu te falar no popular, né? Que a lente de contato é mais fininha. Mais fininha, mais delgadinha, mais delicada. E que também vai fazer melhoras, contornos e uma necessidade estética de uma modificação menor do que as facetas irão conseguir. Tá. Muita gente também tem medo, quando a gente fala de lentes de contato, do sorriso ficar muito artificial, né? De não ficar aquela coisa natural. Isso pode acabar acontecendo ou não? Pode. Pode e a gente tem visto muito. O que acontece? Eu sempre acho que a gente deu um boom, né? Essa questão do sorriso, ela veio com tudo, ela veio pra ficar. Todo mundo quer dentes claros, bonitos, elegantes, um convívio legal. E com essa chegada, todo mundo começa a fazer. Ah, eu vou fazer. Eu sou especialista em implanta e prótese. Quando eu falo que sou especialista em prótese, muita gente faz. Mas você faz lente de contato? É a especialidade preparada pra lidar com preparos, com mudança, com função estética e mastigatória do paciente. Então, é essa especialidade que tem que fazer. E não qualquer cursinho ou qualquer estudo, qualquer, ah, já aprendi, agora eu vou fazer lentes de contato. Porque existe uma técnica pra ela acontecer. Existe também uma questão artística. A cerâmica ali, ela tem que ter a mão humana pra aplicar, pra fazer um dente que combina com a Mara, um dente que combina com a Rafaela, um dente que ele é o seu perfil. Ele não é um dente generalizado pra todo mundo, igual peruca. Isso, não é igual, né? Fazer um exemplo da peruca. Fazer um exemplo de várias outras coisas. Então, a falta dessa mão humana, pela agilidade que as pessoas estão querendo nas coisas, tirou a graça de você ter um dente personalizado, com transparência. Um dente que, às vezes, não precisa ser tão claro pra estar bonito. Ele precisa ser pra você, entendeu? Então, eu acredito que esse boom trouxe muitos problemas da parte científica e técnica pra essa elaboração desse tipo de trabalho. E a gente tá vendo o que a gente tá vendo por aí. Alguns dentes que não estão ficando legais. E, Rafa, caso alguém, assim, sinta, né, aquele estranhamento logo que coloca, é comum, é normal, né? Até você se adaptar, porque, de toda forma, é outra coisa, né? É, mas eu costumo ter um respaldo, assim, dos meus pacientes. Na próxima semana, dizer pra mim, eu tô com a autoestima lá em cima, eu tô amando. E esse é o melhor pagamento. Esse não tem preço. Eu tenho lente de contato e eu tive essa autoestima. Sério? Sério, eu tive essa autoestima elevada, dessa maneira, de se sentir. Agora eu posso sorrir, abrir a boca. Que coisa boa, né? Isso é muito bom. Outra dúvida, né, que geralmente as pessoas têm, é se estraga os dentes. Porque a gente já viu muitos influenciadores, né, mostrando, retirando, não sei se lente ou se faceta, porque eu não sei falar especificamente sobre cada um. E mostrando que os dentes, eles ficam um pouco desgastados. E eu queria saber, isso é normal ou não? Tudo tem uma indicação. Vamos lá. Vou dar um exemplo pra vocês darem uma entendida. Eu tenho dentes curtos, pequenos, que não mostram muito quando eu solto, assim, o meu sorrisão. Então, eu preciso ganhar volume e ganhar tamanho. O dente já tá preparado? Se você quiser apenas moldar o paciente, marcando linha de término, coisa sutil, você consegue. Agora, vamos lá. Eu tenho um dentão jogado pra frente, um dente muito grande, que eu queria que ficasse slim, que ficasse menor. Aí a gente vai conversar. Porque talvez aí a gente tenha uma necessidade de preparos. Sim. Que são preparos. É a gente fazer alguns contornos no dente pra pacificar o assentamento da nossa lente de contato. Pra melhorar, né? Que é individual de cada dente. Então, isso é bem peculiar de cada caso. É individual, né? E aí, no caso, vai precisar colocar lentes em todos os dentes ou não necessariamente? Vai aí também depender de cada caso? Não necessariamente. E olha, uma coisa bem interessante, eu falo isso pros pacientes que chegam no meu consultório. Quando a gente tem um paciente que quer fazer cerâmica full, boca toda, eu quero o dente mais claro, eu tenho uma mordida que não tá mais legal, eu desgastei, já é um paciente um pouco mais maduro de idade, a gente costuma dizer que a gente trabalha com um ceramista pra fazer com a facilidade de deixar tudo igual. E a gente pode fazer assim. Mas às vezes você chega pra mim e fala, olha, só me incomoda esses dois dentes da frente, porque eu fiz canal, eles são mais escuros, o resto da minha boca, eu tô feliz. Então, esse paciente precisa de um ceramista muito mais personalizado, pra que a gente deixe aqueles dois dentes igual o resto da boca e que pareça que são seus. Então, é muito interessante. A gente pode ir de um dente a 24 dentes de cerâmica. desde que a gente tenha conhecimento, preparo e uma equipe de parceiros preparada pra entrar com uma cerâmica personalizada que deixe a boca harmoniosa. Logo quando surgiu, muita gente ficou até um pouco espontada com os valores, que eram muito altos. Hoje já se tornou algo mais acessível a boa parte da população? Olha, eu acho que hoje virou mais prioridade. Eu sempre costumo dizer, quando tem um colega abordando um tema, que é bom pra todo mundo adquirir esse conhecimento, porque as pessoas começam a entender que pode melhorar o seu sorriso. Então, eu acho que houve mais uma prioridade, mas quando você vai fazer um trabalho de responsabilidade, hoje com o advento da tecnologia digital, isso tem mantido o equilíbrio de valores, agora às vezes você vai fazer um serviço que às vezes já tem tanta qualidade, já não é, e aí os valores mudam, mas eu acho que virou mais prioridade, eu acho que essa seria a resposta. Tá, fizeram uma pergunta aqui pra mim, se é frágil, porque quando se fala em cerâmica, pensa-se em algo frágil. E aí, Rafa, é frágil ou não é? Não, não é frágil. E mesmo numa finura, um fininho, 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 falando assim bem popularmente, a gente ainda consegue ter uma grande resistência, porque essa resistência, ela é dada da união que a gente causa entre a cerâmica e o dente. E ali sim, é como se você estivesse tendo um novo esmalte. Então, os estudos ainda mostram que é um esmalte mais resistente que o nosso próprio esmalte. Nossa! A cerâmica é o esmalte da terceira geração, a gente tem chamado muito assim na odontologia, porque aquele esmalte que foi desgastado a vida toda, que sofreu impacto de masturgação, tem sido devolvido com as cerâmicas e com a resistência de qualidade. E mesmo com essa resistência, ainda assim, é preciso tomar alguns cuidados? Com tudo. Com tudo. Com o seu dente também. E é incrível, é que a gente também, até mesmo com o nosso próprio dente, a gente tem que ter cuidados, né? Tem que ter cuidado, você não pode comer uma pata de caranguejo com o dente, não foi feito para isso. Agora, imagina que se você tem esse hábito com o seu dente, como será com as cerâmicas? Elas também têm suas limitações, têm uma adesão de cimento, tem aquele dente que você quer bem retilíneo e você começa a fazer coisas erradas e ele começa a ficar irregular, porque muita gente tem dentes irregulares por hábitos errados, né? Unha, parafuncionais, várias coisas estão envolvidas. Sim. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, tá? Qualquer pessoa pode colocar ou tem alguma contraindicação. Não, qualquer pessoa pode colocar. A contraindicação está na indicação errada para o caso. Ah, ok. Tá todo mundo autorizado. Todo mundo pode, né? E como é que é a aplicação? É tudo feito no mesmo dia ou não demora? Cada profissional tem uma maneira de trabalhar. Como que eu trabalho no consultório? Eu, dentista é a profissão da paciência e eu gosto das coisas com paciência. Então, eu levo um primeiro momento, como a gente tá aqui, conversando. Eu vou escanear o paciente. A tecnologia digital tem ajudado a acelerar o processo, mas não tem deixado de requerer princípios fundamentais, como boas fotografias, bom planejamento, para entender o que você quer. Porque você quer uma lente de contato que faça o quê? Que aumente, que emagreça, que dinamize. É quantos dentes, quantos são necessários. Seu sorriso é curtinho, seu sorriso é longo. Imagina um sorrisão e você dá volume em metade da boca, parece que você não tem dente. Então, tudo tem que ser avaliado. Essa primeira consulta eu faço tudo isso. Em um segundo momento eu faço a prova do mock-up, que é muito interessante, que a gente consegue pôr na boca uma ideia de tamanho e forma. O paciente aprova e aí a gente prepara, escaneia novamente e vai para a terceira sessão, que é a cimentação. Dependendo da quantidade de lentes e do ceramista que eu escolhi para finalizar o caso, a aplicação, o desenho da cerâmica, a gente leva entre 10 e 15 dias. 10 e 15 dias. Que é um tempo considerável para quem vai mudar um sorriso para uma vida. Verdade. Um dia, dois, eu acho que é um tempo muito rápido para você fazer definições, realmente dizer se você gostou daquele dente, se é o que você quer. E aí eu pergunto agora sobre manutenção. Precisa-se ter de quanto tempo? A manutenção das lentes de contato parece com a manutenção dos nossos dentes. A gente precisa fazer as visitas periódicas, anualmente ao seu dentista, fazer uma profilaxia por fora das lentes. As lentes nunca serão removidas, a não ser que você precise trocá-las por algum motivo. E essa limpeza são com produtos especiais, feitos para cerâmica, mas que parece muito com a profilaxia de dente normal, em relação a custo também é uma coisa muito mínima. Então, é tranquilo. Então, no caso, se a gente quiser retirar a lente, tem que informar isso ao dentista, ele vai retirar. Mas se não, pode continuar com ela ali? Não, vai ficar. Isso, isso, isso. Que coisa boa, gente. Muito interessante. Uma outra dúvida também que me surgiu agora aqui foi em relação à cor. Você falou que as pessoas às vezes querem os dentes mais branquinhos. Enquanto a cor, hein? É a gente também que escolhe, que decide se quer muito branco. Porque eu lembro que logo quando surgiu o boom das lentes, a gente ficou muito pressionado com aqueles dentes que eram super brancos, que chegavam até a ser artificiais mesmo. Agoniava. E aí, isso também a gente acaba escolhendo? Existe uma escala de cores que foram formuladas em cima das cores dos dentes e uma escala de cor à parte que foi formulada em cima dos dentes clareados. E que com o advento das lentes de contato e dessa necessidade desse dente tão branco, surgiu muito no meio artístico e que veio para a sociedade comum. A gente decide essa cor em conjunto com o paciente. Eu gosto de dar a minha opinião. Eu acho que a gente, por saber dos resultados, a gente fica, olha, essa cor às vezes é muito clara. A gente não consegue nem dar tanto detalhe no dente porque o branco, ele impacta, ele ofusca. E a gente não consegue vir para um dente mais transparente, mais natural. Mas é uma coisa em conjunto com o paciente que a gente faz essa escolha. Muito bem. Agora a gente vai dar uma olhadinha aqui em casos reais, né? Que a Rafa ia atuou. Vamos falar sobre isso porque aparentemente é um sorriso tranquilo, ok, né? Que não tem nenhuma imperfeição. Mas ainda assim o paciente preferiu colocar? É, na verdade isso é um caso de troca de cerâmicas. Ele tinha facetas e aí ele achava que a cor já não estava tão legal, que ele queria trocar por um dente mais slim, mais magrinho e aí a gente fez essa troca. Ah, foi troca do que legal. Bom, coloca aí, por favor, Max, outra imagem para a gente dar uma olhadinha. Eu queria aquela imagem de... Ah, olha aí, isso aí é o quê? Ah, isso aí é um rio, bem interessante, fazendo um clareamento. Também é uma técnica para a gente ter os dentes mais claros, mas que a gente tem uma limitação porque a gente depende da estrutura do dente que chegue à sua cor final. Ah, tá, tá. Mas é bem interessante também. Que coisa legal, gente. Olha aí, que interessante como se faz o clareamento. Às vezes a gente vê aquele... É, esse é o clareamento de laser, que é o que a gente faz no consultório. Eu gosto de usar a luz para dar uma ativada. Tem outros profissionais que não usam. Eu continuo usando no consultório e a gente, realmente, em uma sessão a gente já vê um resultado bem significativo. Verdade. Vamos ver outro. Eu queria ver um antes e depois de lentes que você já... Ah, isso aí eu adoro. Ah, isso aí eu adoro. Isso aí eu sou fã porque eu já sou fã da pessoa. Pessoa, acho ela lindona. E era um caso que a gente tinha os caninos. Ela não teve os dentes incisivos laterais, que são esses mais curtinhos, que ficam do lado do dente da frente. Sim. E os caninos definitivos migraram para esse espaço e os caninos de leite permaneceram ali. Interessante que a gente fez uma gengiva plastia para harmonizar essa gengiva e a gente fez lente de contato e é um dos casos que eu mais amo. Eu sou super suspeita. Meu Deus, muito lindo ficou, né? Super harmônico mesmo. Harmônico, uma cor considerável, uma transparência, uma naturalidade, que eu acho que é o que a gente consegue, assim, com a odontologia de hoje. A gente também deixa sorrisos normais. Ai, coloca esse aí, isso. Vamos dar uma olhadinha nesse. Ah, são vários, né? Ah, esse é um rio, Zé, esses são vários. Olha a diferença. Eu acho interessante mostrar o antes e depois, porque é quando a gente vê a diferença. Exato. É quando a gente vê a diferença, né? Você vê que tem casos que não são tão brancos, que são dentes com a naturalidade de cor, mas são naturais. Eu gosto muito disso e para mim ter isso no consultório, eu preciso de ceramistas de qualidade. Eu tenho parceria com o laboratório de Curitiba, com o Calgaro, com o Eduardo, que está lá, com o Lara, que é o meu. Eu ligo, olha, esse caso é de vocês, não pode ser de outro ceramista. Muito bom. Colocar esse aí só para a gente fechar. Esse a gente só fez os dois dentes da frente. Da frente, foi. E já deu uma super diferença, né? Já deu uma super diferença. Nossa, olha só. É bem recentezinho. Esse saiu do forno agora. Muito lindo, então. Quem tiver mais alguma dúvida, é claro, pode entrar em contato com a Rafa, né, Rafa? Pode, pode sim. Lá no consultório a gente tem uma equipe, outros profissionais que também estão ligados à odontologia, para que o que a gente precisar a gente consiga distribuir, tá? A gente tem um consultório aqui no Norco Empresarial, a clínica leva meu nome, eu já tenho um tempo na odontologia, tenho alguns casos, eu falo, eu vou botar meu nome, porque muita gente faz, ah, eu vou lá na Rafaela, eu vou lá ver o meu dente, eu digo, não, vai ficar com meu nome e contatos, a gente tem o telefone, é o 99-113-2005 e na rede social você pode seguir a gente também, que é a doutora Rafaela Araújo, com um A. Muito bem, muito bem. Obrigada, Rafa, pela sua presença aqui, eu adorei. Muito bom. De esclarecer essas dúvidas, que as espairam sobre o assunto. Obrigada, viu? Bom dia, parabéns pelo trabalho. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair da ainda, tem coisa para rolar aqui no programa, tá? Daqui a pouco a gente volta.